Bom dia! Bom dia! Aniversário Yacht, o que é isso? Tô velho! Tem que comprar um andador pra mim. O Miguel já saiu lá na frente. Miguel, peça o seu pai velho, Miguel! O seu pai não aguenta mais de você! Tem fé! Tem que comprar um andador! Então hoje, vamos conhecer... Orlando Why? 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 Amor, pega os papéis pra gente trocar. A gente vai na Disney Springs, trocar os ingressos do parque. Que amanhã é dia! E ele esqueceu os papéis e foi lá buscar. Vamos filho, desce a escada com a mamãe! Segurando, tá? E hoje dá um ventinho gostoso! Que lindo! Olha o nosso carro! Deixa eu ver o nome dele pra falar pra vocês, porque eu sou péssima com coisa de carros. Passat! Vamos aqui na frente. Cabe todas as nossas tranqueiras. É que aqui, gente, eu tô, ó... Temos comida e água. Água! Água, né filho? E água a gente tava pagando 2 dólares na garrafinha. Fomos no Walmart, compramos... Um pacote com 18, eu acho. É, vem muita água. E a gente deixa na geladeirinha. E aí quando a gente sai, a gente cata umas 4, 5 garrafinhas. O Miguel é uma criança que toma muita água, né anjo? Graças a Deus! Ela é? Então vamos lá! Vamos mostrar pra vocês como vai ser o dia hoje desse aniversariante. Ei! Né? Aniversariante. Que chique, né gente? Passar o aniversário nos Estados Unidos. Nossa, que chique! Meu aniversariante barbudo. Barbudo e velho? É chão de tabangais aí! Nunca pensei que eu ia passar meu aniversário nos Estados Unidos, né? Você vai chorar? Não, chorar não. É, eu vou. Tô muito feliz. Dirigindo um carrão desse. Gente, o nosso carro é lá da GS Car. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. A gente passou pra pegar um café e eu fui a responsável por pegar e vim pro carro. E aí eu fui colocar o açúcar. Eu vi dois caras colocando um sachêzinho que tinha lá. Abri o do Osmar achando que era o meu e coloquei dois. E aí eu fui ver que era adoçante. Eu achei que era o meu. Eu falei, nossa, eu fiz cagada, mas é o meu, né? Aí abri o outro e não tinha leite. Ele odeia leite. O meu era com leite. Eu falei, pronto. Peguei no dele. Tá um gosto de amargo com doce. E aí a gente pegou isso aqui, ó. Tem maçãzinha, cenourinha e lanchinho, ó. E aí o Miguelzinho come a maçãzinha aqui da live comendo. Tá gostosa a maçã? Chegamos aqui. Nossa. Amor, eu acho que a gente tá atrás. Olha que linda. É monstruoso o negócio, hein? Ai, gente, olha lá dentro, ó. Nossa, é muito grande. A mamãe vai cutucar ele aqui, ó. Tink, 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 tink. Tô com o meu ali. Ele tá com medo. Olha aqui. Quem que é esse, amor? É o Rindisio. Nossa, olha. Olha o que que o Miguel achou. Um peixinho, Miguel. O peixinho. Olha aqui o peixinho. Fala oi pro peixinho. É um peixão esse, né? E o Osmar foi lá comprar os ingressos pra gente poder entrar ali no aquário. Porque o aquário é o que o Miguel mais vai aproveitar. Ele adora peixinho. Né, meu anjo? Ele tá aqui impressionado. Né, meu anjo. O peixinho. Né, meu anjo. Né, meu anjo. E aí, pra entrar, é 27 dólares por pessoa. A gente queria ir no Madame Tussauds também, mas acho que o Miguel não vai curtir muito. Né, meu anjo. Vamos entrar. Quem que vai ver o montão de peixinho? Olha o Miguel. Ele vai olhar pra mim. Umu, umu, umu. Ele vai olhar pra mim? Umu e. Umu. 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 Olha o peixe! Olha o peixe! Oh peixe! Olha aqui, filho! Uau! Nossa, que lindo! Olha o chão, Miguel! Olha os peixinhos no chão! Uma tartaruga! Gente, o Osmar se enfiou dentro desse lugar aqui. A gente não sabe nem o que ela tá falando. A gente não tá entendendo nada. Toda hora ela faz problema com a gente, a gente não tá entendendo nada. Todo mundo aqui fala inglês e a gente não sabe de nada. Olha só! Presta atenção, vou tentar mostrar pra vocês. As pessoas todas aqui falam inglês, menos a gente. Menos a gente. Olha só! Ela vai andando e a gente vai andando atrás. Só isso que a gente entende. Olha só! A gente tem um pequeno palco aqui. Aqui tem um pequeno palco. Aqui tem um pequeno palco. E um dos nossos dicas está ligado para o nosso barco. E eles podem falar. Achamos um parquinho para o Miguel brincar. Olha o tamanho! Mamãe tá... Olha a mamãe aí, ó! Olha a mamãe! Agora a gente pode lavar a mão pra poder passar a mão aqui na Estrela do Mar e nas coisinhas. Olha só! Vem! Coloca a mãozinha neles. Vem! 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 Ali tem uma lojinha cheia de pelúcias. Vem! 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 Legalzinho comendo! A gente pegou ali pra ele, ó! Mexicangril. E aí tem milho, arroz, feijão, tomatinho, ervilha, carninha... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Quem nos conhece pessoalmente sabe que isso que nós mostramos é a verdade, é a realidade. Então é isso! Amo todos vocês! Um beijo e até amanhã! Amanhã é dia de... Magic Kingdom! Tô muito ansiosa pra amanhã. Amanhã vai ser muito bom gente, amanhã vai ser a noite dos sonhos. A noite? É, a noite dos fogos. Então é isso, um beijo e até amanhã! Tchau! Parabéns! Tchau!